Justiça determina que Prefeitura suspenda reajuste salarial concedido aos secretários municipais. A decisão é do juiz de direito da terceira vara cível da comarca de Patos de Minas, Tenório Silva Santos. No despacho, ele atende ao pedido do Ministério Público de Minas Gerais, o MPMG. Segundo a argumentação de Paulo Henrique Delicolle, promotor de justiça, autor da ação, o prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, concedeu a recomposição de maneira inconstitucional. Na avaliação dele, um projeto de lei teria de ser enviado para a Câmara Municipal para apreciação dos vereadores. Como o prefeito preferiu o decreto, o MP entendeu que o ato não obedeceu às regras legais e, por isso, pediu a suspensão e a devolução de cerca de R$ 90 mil aos cofres públicos. Em média, os secretários, procurador e controlador-geral do município receberam um reajuste de R$ 877,03. Tenório argumentou que, aspas, A decisão, dado seu caráter provisório, poderá eventualmente ser revertido o entendimento aqui consignado, ocasião em que a diferença dos valores deverá ser creditada pelo município aos agentes políticos atingidos, de modo que não haja risco de irreversibilidade da medida, fecha aspas. Procurada pela redação do Jornal da Manhã Patos, A Prefeitura de Patos de Minas informou que pretende recorrer da decisão.